E o Sr. Rota Cidadão 190 já está de volta. Olha gente, com relação às camisas que vocês tanto pediram, que foram feitas, a nossa produção já confeccionou as camisetas, tem a logomarca do Rota, tem o autógrafo do apresentador aqui, é pedido, eu fui lá e autografei a camisa, foi feita em todas, atrás está dizendo, eu assisto, veja aí as imagens, essas imagens, foi a nossa Flavinha, a nossa modelo, porque o resto, já viu o resto da equipe do Rota, só tem nego feio, então a Flavinha, coitada, teve que segurar essa onda, a camisa é muito bonita, a Flávia também, e você que está interessado em comprar, que perguntaram tanto pelo Orkut, nós vamos estar na segunda, só segunda e terça-feira, por enquanto, elas estão sendo vendidas na TV? RBA, é só procurar a produção lá do RBA Repórter, a nossa produção, que a pessoa vai estar lá para atender você, está certo? Tem os três tamanhos, tem os três medidas, são muito bonitas, essa que você viu aí com a Flavinha. E depois nós vamos tentar fechar com uma loja, provavelmente no Shopping Castanheira, um desses Shopping Centers aí, para que a gente possa comercializar as camisetas lá. É só para empatar, está sendo vendida, parece que é R$ 25,00, que é para empatar, ela foi feita com qualidade, que é que você possa adquirir a sua camiseta, já que você pede tanto. E foi lançada a grife também, logo, logo vai ter boné, você vai dar todo produzido que nem a gente. Olha gente, eu queria, já mandei um abraço aqui, para pedir as fotos, e nós vamos agora a uma matéria. E policiais da Quinta Zepol voltaram à casa do Poupai. Você lembra Poupai, da semana passada, que tocou a pita e tudo, voltaram lá. Ainda não prenderam o Poupai, mas os cachimbos, novos cachimbos, já foram encontrados lá. Logicamente que a polícia voltou para tentar pegar o Poupai, não conseguiu, não sei se conseguiu ou não, mas você vai ver na matéria agora, quem esteve lá foi o Paulinho? Paulo Moraes esteve lá, acompanhe com ele. O policiais retornam ao local onde, há duas semanas, eles haviam feito uma operação e prenderam cinco mulheres e um homem aqui no bairro da Marambaia. A nossa equipe acompanhou aquela operação da polícia e os policiais agora da Quinta Zepol retornam ao mesmo local. Inclusive, só para os nossos telespectadores lembrarem aqui, Rafael, olha o cachimbo aqui, olha. Encontrou um cachimbo. Fica, põe a mão na cabeça aí. O policial encontrou um cachimbo. A casa caiu, 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 a casa caiu. Aqui, olha, o dedo queimado. Compras aonde aqui essa droga? Geralmente o pessoal passa de bicicleta e a gente compra, eu cheguei nesse instante, até de cabelo molhado estava em casa. Isso, a gente vai verificar no InfoSeg aí se eles estão respondendo alguma coisa e são foragidos da colônia. Os policiais há duas semanas vieram até esse local aqui no bairro da Marambaia e já encontraram esse homem já aportando um cachimbo para consumo do crack, que é uma droga muito conhecida aqui na área da Marambaia. Vamos acompanhar o trabalho dos policiais. Os policiais estão até conversando, tentando entrar nessa residência aqui, que era justamente a casa do Popeye. nomeou de casa do Popeye, o Major Lamego até falou que a casa era do Popeye. O policiais está só arrombando aqui? Você sabe que aqui é uma casa onde as pessoas consomem muito entorpecente, né? Eu não estava sabendo de nada, meu. Olha, eu estou aqui, meu coração está acelerado, eu não estou sabendo de nada. O policial encontra mais um lasco que caracteriza, olha, mais um cachimbo aí. Está voltando aquela cena, né, tenente, da casa do Popeye, né? A casa do Popeye, mas a gente vai acabar com essa farra deles. E, de novo, né, vários integrantes, mais cachimbo. Os policiais encontraram esses dois cachimbo, tem mais um outro cachimbo lá fora, mais saco plástico chegando. Esse já foi feito consumo aqui, que já foi feito consumo de droga. Então pode ter sido para embalar também. Olha, mais cachimbo, começa, mais quatro, tem quatro cachimbo. Mas, Jorge, isso aqui estava pronto para o consumo? É, dois aqui ainda com drogas, né, que estavam prontos e eles iam consumir agora. O que você estava fazendo nessa casa? Eu pedi para tomar banho. Pediu para quem? Um rapaz, eu moro na rua. Tu consome droga? Consumo. E hoje, mais uma vez, na mesma casa onde foi encontrada droga, de novo, cachimbos, pessoas consumindo, né, e produtos. Desta vez, nós encontramos dentro da casa, produto de roubo, de furto, roubo, de vítimas. Encontramos várias identidades, carteira de trabalho, né, e nós pedimos até para aquelas pessoas que foram lesadas, perderam suas carteiras de trabalho, nós estamos aqui, na Quinta Zé Paulo, com as carteiras de trabalho. Você percebeu que continua a mesma cachorrada. A polícia está atacando muito aquela área, porque a informação que veio para eles é que eles estavam vendendo drogas para as crianças, meninos de escola, com uniforme, compravam do lado da rua, daquele bequim, atravessavam e iam fumar lá na casa do Popeye. Segundo o próprio Paulinho me falou, me lembrando, logicamente, que o Popeye sempre ganha do Brutos. Só que o Coronel Machado e o Major Lamego, que são os nossos Brutos, na realidade, que vão lá para combater, disseram o seguinte, que o espinafre que esse Popeye come não vale nada, é maconha. E essa maconha não saindo da força para ninguém. Eles vão provar isso, colocando todos eles na cadeia. Gente, eu vou a um pequeno intervalo comercial. É um instante só e eu volto já.